Fala, rapaziada! Eu sou o Michael Heck, tô dentro da grande área e se me derrubar é pênalti. Fala, meus parças! Eu sou o Boleiro 10 e faixa e bola no meu pé. É gol, né, papai? Tá começando! E nós estamos chegando com o primeiro Jogou Onde! O Boleiro e as emissoras de rádio e mídias digitais do Grupo RS Com juntos pra levar pra você um programa de esporte de um jeito que você nunca viu. Isso aí, papai! Muita resenha, muito entretenimento, né? Com jogadores profissionais, ex-jogadores, o pessoal do futebol amador também, né? E o nosso repórter, né, que vai estar interagindo com a galera, o Didi Sempanturra. Didiê espalhado por esse mundo, de carro a pé, surfando, de bicicleta, na neve, no calor do Catar. Por onde será que vai andar o Didiê? Toda semana nas redes sociais do Boleiro, do Grupo RS Com, nas principais emissoras de rádio do estado do Rio Grande do Sul, você vai conferir um bate-papo exclusivo com profissionais da bola e aquela conversa com o pessoal que joga na várzea e que tá sempre apoiando a gente, né, Boleiro? É isso aí, papai! Isso aí, meu parceiro! Então, quem não conseguir acompanhar na rádio, vai poder acompanhar o programa nas redes sociais. Então, muita resenha, muito entretenimento, um bate-papo aí com vários craques do futebol profissional e também do futebol amador. Já agradecendo a diretoria do Grupo RS Com, agradecendo o Boleiro, toda a equipe do Boleiro que aceitaram esse nosso convite. Então, toda semana você vai conferir esses conteúdos exclusivos e de uma forma bem diferente. Você vai conhecer aquele profissional que você é fã e a gente vai estar conversando aqui por um lado que você nunca viu. Pois é, a gente vai conversar sobre passado, sobre futuro, coisas estranhas que aconteceram durante a carreira, enfim, aquele papo de Boleiro. E a gente ainda vai tentar arrumar um time de Série A pro Boleiro, hein? É isso aí, papai! Eu tenho muitas propostas, né? Mas a gente vai estar analisando aí, juntamente com o empresário. E queria agradecer ao Grupo RS Com pela oportunidade, né? Essa experiência nova. Então, vou trazer toda a minha experiência, vou me dedicar pra gente conseguir os três pontos. Se Deus quiser, a fim do ano a gente sair com o título. E o Jogou Onde está no ar em nome de ninguém por enquanto. Mas se você quiser patrocinar esse programa, Boleiro, é só vir aqui no WhatsApp, que vai estar aqui logo embaixo de você, fazer contato com o nosso departamento comercial. Ele vai abrir o mundo inteiro pra você. É isso aí, meus parceiros. Além de patrocinar o programa, né? Vai estar patrocinando um jogador de alto nível com toda a humildade. É verdade. E hoje a gente já começa com chave de ouro. Tem muitos programas, Boleiro, que o pessoal diz assim, vamos lá, vamos encerrar com chave de ouro. A gente não. A gente é nível Europa. Nós estamos começando já com chave de ouro. Com quem a gente vai conversar hoje? Ah, papai, o cara mais doido do Brasil, né? Ele é o cara mais doido do Brasil? É, o cara mais doido do Brasil. Vitorioso. Vitorioso. Vitorioso, né? Uma figura aí que o futebol brasileiro, o torcedor brasileiro abraçou, né? E é um cara que eu tenho muita vontade de treinar com ele. E com certeza ele vai querer ser o treinador de um cara habilidoso que nem eu, né? Será? Mas com certeza, né? Mas aí ele vai ter que levar o Didi também ou não? Cara, o Didi é um bom reserva. Reserva? É, o Didi é um cara bom. Um cara bom de grupo, né? Contar piada, levar cafezinho. É, sempre bom e importante ter esse tipo de jogador no grupo. Mas, Boleiro, eu vou te dar a honra de chamar o nosso entrevistado de hoje. Cara, então é com muito prazer, né? Que hoje, né? Pra abrir o programa, né? Iniciar nossos trabalhos. Nosso primeiro entrevistado. Nosso primeiro convidado, né? Lys Cadordo, papai. Saiu do hospício. Tem que respeitar. Lys Cadordo, é Série A. Fala, professor. Fala, galera. Prazer em falar contigo, Michael, Boleiro. Obrigado aí pelas palavras. E a música ficou legal mesmo. Adaptou ali do Ceará pra Série A. Mas agradeço a vocês. É um prazer falar com vocês aí. Vamos bater esse papo bem tranquilo. Prazer é nosso de estar te recebendo aqui, Lys Cadordo. Ainda mais depois de uma conquista tão importante pra um clube tão grande como a América Mineiro. Que ficou tanto tempo pra baixo como uma sombra do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. E hoje tá aí, de volta a uma Série A, com o teu trabalho, com o trabalho dos teus atletas. E figurando entre os maiores do Brasil, mais uma vez. É verdade, Marco. E é um clube, como tu falou, um clube bem legal. Um clube com uma tradição. Claro, cada um tem a sua grandeza dentro do futebol. Mas o América é um clube de 108 anos que te dá boas condições de trabalhar. Na Série B, de tu pontear as competições, sempre é um clube que chega, sobe. O ano passado bateu na trave, esse ano subiu. Mas o desafio é permanecer na Série A. Mas como tu falou, agora é entre os 20 melhores clubes. Antes é entre os 40, agora é entre os 20. Então, é um outro nível. Você precisa crescer em uma série de situações. E o nosso desafio é esse. É tentar figurar o América com uma boa Série A. E permanecer, quem sabe, beliscar uma Sul-Americana. Figurar ali entre os 10. Já seria uma grande conquista pra gente. Show de bola, Aliska. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Eu, como sou um jogador rodado, um jogador experiente, né, cara? Joguei muito tempo fora aí, né? Mas devido às lesões aí, faz aí mais ou menos uns 28 anos que eu tô afastado do futebol. Mas tô voltando, cara. E tu dentro do vestiário, tem muito cara que mete a passada, né? Tem jogador que tem o dom, né? Que mete a passada. Mas tem uns caras que não tem tanto dom, que tem que dar uma segurada, mas também mete a passada, né? Como é que é lidar com esse jogador marrento aí, Aliska? Ah, cara, jogador tu conhece bem, porque tu foi um deles, né? E tu é bem um exemplo deles, né, cara? Eu sou o meu perfil como tudo também. Eu já parei há uns 30 anos também, apesar de tudo aí, né? Mas, cara, os jogadores, assim, têm as suas manias, né? É uma tribo, eu costumo dizer, né? Tem evoluído muito, os jogadores têm crescido muito a nível mental, a nível de preparação, a nível de entendimento de jogo, mas aquelas manias de boleiro, elas não saem, elas cada vez aumentam mais, né? O jogador é vaidoso, né? Eu costumo falar pra eles, né? Hoje o vestiário de jogador de futebol parece de mim, né? Porque tem mais perfume e creme que de mulher. É impressionante. Tu entra no... Vou te fazer um desafio. Tu entra no elevador, depois que saíram quatro caras que saíram do elevador jogador, parece que saíram quatro meninas do elevador, cara. Te dou assim, te dou assim. Não, é verdade. Os caras são vaidosos, assim, mas assim, de vez em quando eu faço umas brincadeiras de coordenação motora, aí eles se perdem, né, meu? Aí eu me deito neles, eu falo, tá, cadê aquela mãe, aquele todo? Eles têm muitos ali que têm descoordenação, até eu dou risado, ritmo. Mas isso tudo é bom pro futebol também. E eles têm aquelas manias, aquele jeito de caminhar, a bolsinha necessária, a bolsa combinando, importada. Qual que tá o ente? Aloysio e Tom, aquela, né? O bonezinho, o brinco, o tênis. O tênis, o Marcelo Toscano, meu jogador, eu fiz nessa série B 38 preleções, ele usou 38 tênis diferentes, eu não acredito. Mas lembro, a passada valoriza bastante, né? A passada valoriza, né? Tem cara que fecha contrato só pela passada, né? Ah, tu já vê de longe, né, boleiro? Pô, esse cara aí, né, esse cara aí é do ramo, né? O cara já vem caminhando aqui, né? Na manha, já vem com aquele ritmo, aquela malemolência, né, do jogador de futebol, que é importante também na hora do jogo, né? Não, é importante, é importante. É importante, mas eu adoro trabalhar com jogador de futebol. Hoje, como eu te falei, os caras evoluíram muito. Eu criei vários amigos aí no mundo da bola. E isso é o que fica também no futebol, né? Porque nos aproxima muito, né? A nível, assim, de objetivos profissionais, acabam se tornando objetivos pessoais também, aproximam as famílias. Então, isso no futebol é bem legal também, esse convívio com os boleiros é bem legal. E já gastou o bicho do acesso aí, Lisca? Olha, eu nem recebi ainda esse bicho, mas como é que eu vou gastar? Mas aproveitar para falar que o América é um clube muito legal nesse quesito também, sabe? Isso ajuda muito o profissional, com muito cumpridor, né? E a gente tem um combinado agora de começar o pagamento das premiações, o bicho tem alguns prêmios por jogo também, por objetivo. Aqui, agora, só falta o pagamento para fechar o ano da imagem de janeiro, sempre é paga no dia 20 do mês subsequente, que agora é fevereiro, o salário de janeiro já está pago, eu renovei o contrato. Então, o América não dá para reclamar, pelo contrário, tem que elogiar e enaltecer, porque isso é muito importante para nós, profissionais. Não, show de bola. E falando em elogio, Lisca, queria aproveitar para te elogiar também pela figura que tu representa para o futebol, né? Os torcedores de todos os times abraçaram muito a questão do Lisca doido. Teve o lance da arbitragem, que tu comentou, né? Que acabou influenciando no título, né? E isso é muito legal, até alguém que vá para a câmera e realmente fale, né, cara? Porque é onde vem. Mas o Michael está aí, ele me acompanha em Caxias, nós já fomos prejudicados desde 2011, né? Com Caxias, 2013, com Juventude. Pô, e agora na Série B, foi outro concurso, né, cara? No segundo turno, teve mais de nove erros definitivos contra o América. Teve sites especializados que fizeram. Não precisou nem o América fazer. Os caras botaram todos os lances com as imagens. Nós perdemos o campeonato por um gol feito ou tomado. Só no jogo contra a Chapecoense, que era o confronto direto, os caras andularam o gol aos 48 minutos com o Ademir atrás da linha da bola e atrás da linha do zagueiro ainda, né? Mas, cara, vou dizer bem a verdade, isso ainda se desistigou mais ainda, vir com mais força ainda, trabalhar com mais afinco ainda, sabe? E faz parte do jogo também, sabe? A Chapecoense tem toda aquela história da recuperação do time, fizeram um baita campeonato também. Então, o campeonato ficou bem lá também. A Série B, o importante é tu subir. Então, Chapecoense, América, Juventude e Cuiabá podem se declarar campeão aí. O Juventude também está de parabéns. Eu fiquei muito feliz com isso aí também. E vamos para frente, né, Boleiro? Mas vamos para frente, vida que segue. E vamos agora tentar superar isso aí também, né? Os erros de arbitragem na Série A diminui, porque tem o VAR. Se tivesse o VAR, o América seria campeão com muitos pontos na frente. Ô, Liska, eu estava mexendo aqui no meu celular porque eu recebi uma mensagem. Tem um pessoal que está nos ouvindo pelas rádios e acompanhando pelas redes sociais aqui que está te mandando um abraço. Leonardo Gaciba está te mandando um abraço aqui. Ó, o Gaciba foi árbitro do meu estilo juvenil em 97. Apitava bem, sabe, mano? Mas, cara, o que aconteceu? A arbitragem interferiu muito na Série A mesmo. O VAR eu tenho acompanhado, você tem acompanhado também. Na B nem se fala, não foi só nos nossos jogos. O jogo do Juventude veio com o Figueirense. O Figueirense fez o gol que a bola saiu toda na linha de fundo. O gol que anularam do CSA contra o Brasil de Pelotas. O menino do CSA não estava impedido. Pode ter decidido um acesso aí nesse lance. Então, na Série C também teve os jogos do Brusque, que teve erros assim. Os caras me mandaram as imagens depois dessa entrevista aí. Então, cara, o Gaciba precisa rever isso, né? Porque a equipe de trabalho dele não está legal, né? Não está legal. É um assunto comentado no Brasil inteiro. Eu sou a favor da profissionalização, sabe, Marcos? Profissionalizar a arbitragem, porque não são profissionais. Não tem cobrança de profissionais. Nada acontece. Por exemplo, a árbitra que apitou o nosso jogo contra a Chapecoense teve aquele erro. Claro que foi o Bandeira. Mas ela está lá no Mundial. Ela está lá no Mundial. Então, foi um jogo que decidiu a Série B, o confronto direto. Ela errou feio. Mas ela está lá no Mundial. Nada acontece, né? Então, enquanto não profissionalizar e não tiver cobrança nos árbitros, a crítica vai ser em cima do Gaciba. Hoje não tem... Pô, tu botar o árbitro gaúcho para apitar a última rodada em Chapecó, Marcos. O que que tu me fala disso? Chapecó? Mais gaúcha que Caxias, quase. Não, não. Chapecó, por exemplo. Eu sou gaúcho. Eu conheço... Eu tenho parente de Chapecó, minha mulher. Cara, com todo o respeito, é um constrangimento para o Darão, o Pilap e tal. É um constrangimento, cara. E como falou, o erro não afeta só o jogo que eles erraram, né? Afeta que nem o lance do Juventude que aconteceu. Caso o Juventude não virasse o jogo, influenciar ali no acesso, né? E também mais duas equipes estavam virando pelo rebaixamento, né? Imagina, mano. Imagina, Boleno, ali aquela bola e o Juventude fez o gol aos 45 e aos 50. É um gol espírita. O cara veio... que ninguém esperava mais. Imagina, e aí poderia ficar fora de uma Série A, né? Então, isso é... Profissionalizar isso, porque isso aí envolve muita coisa. O Juventude é um clube na A e um outro clube na B, né? E por erro, assim, que agora, por exemplo, de impedimento, teve muitos erros. E na Série A, agora, já está sendo evitado com o VAR, né? Na Série B, teve muita... Aquela bola ali do gol do Juventude. Vai para o VAR, o gol é anulado. Eu era contra o VAR, eu era a favor dos hábitos, sabe? Investir mais neles, profissionalizar, pagar melhor os caras, entendeu? Pô, os caras ainda não ganham bem, eles têm que ter um salário mensal, ainda. Não pode depender de apitar um jogo ou outro, eles não podem dar aula no lugar, sair correndo para apitar lá, os caras não podem se preparar, os caras não treinam, os caras não veem jogo, os caras não evoluem. Essa é a verdade. Aí vai ali, faz um bico, ganha o dinheiro, e não funciona, não está funcionando. Então, a minha briga é essa, profissionalizar os caras e pagar bem os caras. Se tu contar, no teu currículo, 2013 era para ter um título gaúcho. Eu não esqueço, estava trabalhando no jogo, você estava no Juventude, lá no Centenário contra o Inter, aquela falta no Diogo Oliveira, não marcada, gol dos caras, e o Lisca mais doido do que eu nunca tinha visto na minha vida. Já te vi brabo muitas vezes, mas aquele dia eu te vi pular, rapaz. Ah, porque era o Márcio, infelizmente, contra o Caxias, era ele o juiz também, né, Marco? E ele deu oito minutos, e aquele jogo ficou famoso, que não tinha VAR, não tinha parado. Hoje em dia, com seis substituições, com dez substituições, com VAR, com tudo, os caras dão cinco, seis, naquele dia ele deu oito. E aí, no outro jogo, era ele também, não foi falta do Diogo do Willis, aí foi para o Brasil inteiro, virou chacota nacional, foi para o programa aquele famoso lá, aí tu ouve a opinião até dos músicos, os músicos começaram a rir do lance, né, então ficou uma, ficou uma chacota, virou chacota, essa é a grande verdade. Aí, cara, eu fui embora do Rio Grande do Sul, muito por isso, mano, é, muita gente me falava, pô, Lísica, os caras pegam no teu pé aqui, vazam, mas não adianta, porque eu dou azar que pego voado, e por aí, pego o Daronco, pego os caras pelo Brasil inteiro, aí, em jogo decisivo. Diz que tu saiu do Rio Grande do Sul, por causa disso, mas se o Romildo te ligasse, se o Grêmio ou o Internacional te ligasse, tu voltaria? Gostei disso, te sorriso. Ah, vou te dizer assim, que não foi só por causa disso, mas uma das razões, né, porque tu tá do lado mais fraco, era muito difícil tu conseguir, é muito raro, o Juventude conseguiu uma vez, o Caxias uma vez, e o Novo Hamburgo agora, mais recentemente, então isso aí vai desanimando, cara, mas, tu sabe que nós profissionais, Inter e Grêmio, aí, é do nosso estado, e é dois gigantes, né, cara, e isso aí não é, não é nenhum convite, né, é uma oportunidade de vida, né, então isso aí é inegável, e eu não vou ser hipócrita de te negar, que seria uma honra, e é um dos sonhos da minha vida, né, receber um convite para fazer um trabalho com tempo, estrutura, nos dois aí, como foi no Juventude, tu sabe disso, eu sempre valorizei muito isso, e trabalhei com muito afinco no Juventude, tenho respeito enorme pelo clube, gratidão também, mas o Inter e o Grêmio, são gigantes do futebol brasileiro e mundial, né, ainda mais se o Romildo te ligar e falar, Lisca, tô com um cara 10 e faixa aí, boleiro, é o cara que vai assumir a camisa 10, não tem como é, vamos fechar junto esse contrato, vamos espremer bem o Romildo, e quando ele vê, nós estamos ganhando bem, e tomando conta ali da arena. Ainda bem que o teu preparador físico, que tá contigo na América, é bom pra dar um jeito no boleiro, porque senão não vai muito pra frente. Cara, deixa ele pra nós, o treino é às 10, ele chega às 8, passa, né, refeitório, alimentação balanceada, vai na fisioterapia, trabalha em percepção, pra não ter lesão, vai na fisioterapia, vai na preparação física, pra ir às 10, nós botar ele no campo até meio-dia, e nós secamos ele em 3 semaninhas, ele tá em fome. É o primeiro dia de trabalho do boleiro aqui, chegou 18 minutos atrasado, vou dar o ponto, pra ele bater o ponto, ele disse, não, eu não bato o ponto, eu só bato o pênalti e falta, papai. Se cria contigo ou não? A boleiragem, quem chega atrasado aí, eles ficam metendo a passada. Eu sou chato pro horário, sabe, é uma das coisas que eu aprendi na minha profissão, sabe, eu gosto de horário, e geralmente os jogadores no América chegam um pouco mais cedo, sabe, hoje em dia, aquilo que eu te falei, o jogador tem uma série de procedimentos dentro do clube, ele não pode chegar mais 15, 20 minutos antes do treino, ele tem que se preparar pro treino, ele tem uma série de atividades, de protocolos, e isso é a profissionalização do futebol e as áreas, né, tem a nutrição, tem a fisiologia, tem a fisioterapia, tem a parte física e tem a parte técnico-tática, então todo mundo vai jogando trabalho em cima do jogador pra ele poder ter a performance otimizada, vamos dizer assim, né, Marco, a gente tirar o máximo do cara pra gente espremer ele, todo o suco que ele tem, né, e aí até o boleiro a gente vai conseguir fazer isso aí. É, mas é pouquinha coisa, é perder 60 quilos aí, eu tô, tô novo aí pra poder, tô novo a poder voltar os gramados aí. Tá bom. Lisca, vamos fazer um jogo rápido aqui, eu sei que tu tem treino, tem que trabalhar daqui a pouquinho, já que tu não gosta que os caras chegam atrasados, tu tem que chegar antes deles também, né? mas onde vou abrir uma exceção pra vocês? Vamos embora. Ah, coisa boa. Lisca, vou te fazer uma pergunta, porque eu te acompanhei muito de perto quando tu esteve no Ceará, treinaria o Fortaleza? Ah, hoje sim, Marco, hoje sim, teve um período que não, mas o tempo muda a gente, né, eu não vou ser hipócrita também, a minha segunda passagem pro Ceará foi muito legal, mas a saída não foi muito legal em relação a uma torcida organizada, que eu tenho o máximo respeito, eles têm o direito também, mas eles vetaram, arriscaram a minha cara, eu não achei legal não, e eu tenho uma ótima relação com o presidente do Fortaleza, com os jogadores, com a torcida também, com a do Ceará também, foi uma parte da torcida, mas eu tenho o máximo respeito por isso, mas a partir dessa atitude aí, eu achei que eu fiquei liberado também pra trabalhar no rival no Fortaleza, isso me chama atenção, isso me chama atenção, Liska, porque tu sempre foi um cara muito querido por onde tu passou, Caxias, Juventude, Náutico, no Ceará, eu não sabia dessa história de terem fechado com a casa, no próprio Ceará também, até hoje, eu sou sócio vitalício do Ceará, tenho um bucho do clube, foi uma minoria, algumas pessoas, mas uma torcida de respeito, que eu respeito muito, e eu assumo essa situação, entende, foi uma situação assim, chata, mas que eu tenho o máximo respeito, e eu respeito isso, só que aí eu me senti também liberado, porque eu sou profissional, eu tenho duas filhas, e o Fortaleza é um grande clube também, e a partir desse momento aí, eu me senti autorizado a poder trabalhar no Fortaleza também. Ô Lísica, e pegando esse gancho da torcida, todo esse lance da pandemia, a torcida no estádio, para ti, para os jogadores, a linfluência ou não? Muito, é muito diferente, Boleno, muito diferente, o clima do jogo, a parte mental do jogo, emocional da partida, a pressão, por exemplo, vou te dar um exemplo, nós jogamos agora a Copa do Brasil, contra o Corinthians, na Arena Itaquera, vazia, mesmo assim, alguns jogadores nunca tinham entrado lá, em um estádio, o estádio do Corinthians é muito bonito, é todo grande, enorme, o vestiário é enorme, ele é imponente mesmo, se está já lotado, já é diferente, o Beira Rio aqui, contra o Inter lotado, já é um outro jogo, nós tivemos uma campanha, só para eu ter uma ideia, vocês dois, fora de casa, melhor que dentro de casa, na Série B, nunca aconteceu isso comigo, eu sou treinador há 30 anos, meu aproveitamento fora de casa, sempre foi difícil, em casa muito forte, e fora de casa é difícil, esse ano, fora de casa, nós temos quase 70% de aproveitamento na Série B, é um absurdo, mas é um cenário totalmente diferente, e a gente soube aproveitar isso bem, vamos ver se, quando voltar a torcida, a gente mantém esse aproveitamento. Show, eu sou um cara muito tranquilo, de lidar com pressão, nem sei o que é isso, então para mim, jogar em casa e jogar fora, é a mesma coisa, então, eu tenho essa dúvida, mas é difícil, porque tu chega em pilha, o jogador, vamos, decisão, vai, tu chega no estádio, não tem torcida, não tem burburim, aí entra no campo vazio, então, realmente, é diferente, mas a gente se adaptou, teve que se adaptar, melhor assim, do que não trabalhando, do que não jogando, então, eu acho que agora, para se readaptar, é mais fácil, porque com o público, é bem melhor, é bem legal, tem muito mais emoção, muito mais energia, é outro clima, é outro ambiente, é outro trabalho, é outro jogo, essa é a grande verdade. Lisca, eu tenho uma pergunta, para fazer, do cidadão, mas correto para o cidadão, Luiz Carlos, tu acha que, esse teu apelido, esse teu jeito do Lisca, o doido, ser o cara da galera, todo mundo gosta de ti, Lisca, porque tu é um cara, de um baita coração, tu é uma boa pessoa, que te conheço há muito tempo, mas tu acha que, esse teu apelido, lá atrás, pode ter te prejudicado, a chegar a um clube, talvez maior, já numa Série A, antes, tu acha que, por causa, desse teu apelido, do doido, dessas loucuras, junto com a torcida, te prejudicou um pouco, tu demorou um pouco, para chegar na Série A, por causa disso? Ah, Marco, eu vou te falar a verdade, que é muito difícil, né, tu chegar na Série A, independente do doido ou não, do apelido, qualquer situação, eu estava falando, com a minha esposa, aqui, cara, os meus contemporâneos, cara, que começamos, eu tenho aí, Caxias, que hoje é comentarista, que é o Luizinho da Veiga, é o Luizinho, vários trabalhos aí, na base, bons para caramba, mas não chegou a ser um treinador profissional, tentou algumas situações ou outras, aí tem vários ali, começaram comigo, Julinho Camargo, Osmar Loss, o Kleber Xavier, quem mais, cara, que tem gente, o Rospidi, nenhum deles é treinador hoje, todos eles estão no futebol, mas são auxiliares, são coordenadores, já treinaram, já treinaram série A, série B, já ficaram, já se quebraram, já tiveram muita dificuldade, desenvolver bons trabalhos, para se manter no mercado, né, o Dodi já me atrapalhou mais, sabe, já me atrapalhou mais, hoje, como tu falou, eu sou um cara assim, que me aproximou muito do público, eu fiquei um cara bem conhecido, né, hoje eu, pô, vou tirar férias do Rio agora, cara, não tem um lugar que eu entre, se os caras não venham falar comigo, ou no calçadão, ou na praia, ou na lancheiria, ou no supermercado, falar do América, falar dos jogadores do América, eu achei muito legal isso, sabe, porque tu vê que os caras acompanham mesmo, e quando tu consegue uma dimensão nacional, muda um pouco, né, tua imagem, né, e vocês da imprensa, você fala no clube que é querido também, né, é, me aproximou, eu tenho entretenimento também, com a criançada, ficou muito legal, o negócio da música também, então isso aí, a imprensa me deu muito espaço pra falar de conteúdo, eu já recebi alguns convites bem interessantes também, então acho que hoje já passamos dessa fase, mas, vamos dizer assim, né. Não, e é muito legal, a gente conversa com os torcedores, né, como eu falei, de todos os times, né, acham a figura do Lisca doido, né, cara, eu sei, esse sentimento que tu sente, fica também quando eu ando na rua e a galera para, e é foco, né, aí a gente tem que, é. A gente sabe isso que eu estava com um gremista agora há pouco, ele me disse, ó, fala para o Lisca que eu quero ir no Grêmio. Eu já trabalhei no Grêmio, Marte, eu mantenho um namoro legal ali pelo estilo de jogo, né, eu conheço o Grêmio muito bem, né, com uma palma da minha mão, vamos dizer assim, já fui treinador dos juniores do Grêmio, conheço toda a história do clube, então um dia, quem sabe, pode acontecer, né, já treinei os juniores, estou chegando por lá, fazendo bons trabalhos, né, em clubes quando a gente vai jogar no sul, quando a gente está jogando aí, hoje se transmite todos os jogos da B, da Copa do Brasil, dos estaduais também, então, cara, se Deus quiser, um dia eu vou trabalhando forte aqui, vai me dar uma oportunidade, se Deus quiser, no Grêmio também. Vamos fazer um jogo rápido, então, para te liberar também. Romário. Romário ou Ronaldo? Romário. Cristiano, Ronaldo ou Messi? Messi. Leonardo Manzi ou Claudio Pitbull? Claudio Pitbull? Ronaldinho Gaúcho ou Zidane? Ronaldinho, meu bruxo. Agora, para encerrar, para encerrar, sem ficar em cima do muro, né, boleiro ou Neymar? Boleiro, 200 vezes por cento. Ai, não, uma sala de palavras. Grande, Lisca, que figura do futebol, que figura carismática. Fora, fora das quatro linhas, ele já fica, mas manda dentro das quatro linhas, mas fica fora. grande figura, Lisca. Está em casa? Tem alguém contigo aí? A família está contigo aí? As guria estão lá em cima, estavam vendo a decisão dos pênaltis aqui. Estavam vendo aqui a televisão. Minhas filhas, cara, impressionante, eu fui me dar conta que elas veem jogo sem eu estar. Passou uma emoção, um dia desse, estava dando jogo, que elas puxaram o celular, ficaram vendo o jogo. Pai, o Liverpool está tomando quatro. Porque elas sabem que o Liverpool, eu gosto muito do Liverpool, acompanho bastante. Então, é bem legal, porque as duas se identificam para caramba e torceram para caramba esse ano. Estavam bem chateados aqui no dia do jogo final, aquele pênalti depois. E a gente conversou bastante, a gente vai aprendendo também na vida. Eu consigo passar algumas lições de vida também para elas, dentro do futebol. E essa relação está bem legal com elas. Elas estão aqui comigo, sim, Marco e Minas, por causa da pandemia. Elas têm aula virtual, né? E a gente vai levando a vida aqui numa casa bem legal na Pampulha, muito unido aqui. Eu, a Dani, a Giovana e a Antônia. Que legal. E é bom ouvir tu falar isso aí, porque quando tu estava no Ceará, a gente trabalhava junto em uma outra situação. Era o que tu mais sentia a falta, era a distância, a saudade das tuas meninas, né? É verdade, cara. E elas conseguiram vir para cá nos últimos três, quatro meses. E está bem legal. E tu trabalha bem mais tranquilo. E tu, estando feliz, tu produz bem mais, né, Marco? E aí as coisas começam a vir ao natural. E é isso que me faz a cabeça, sabe? Estar feliz, estar tranquilo. E aí o lado profissional flui muito mais naturalmente. O Boleiro é parceiro do Roberto Firmino. Já que tu gosta do Liverpool, vou ligar lá para o Firmino. Vou dizer, ó, dupla de ataque para 2021 América Mineiro, Boleiro e Roberto Firmino. Bora. Vamos embora. Não tem problema nenhum. Eu tenho muito contato na Europa também, né, Lisca? Para te encaixar lá na Europa, né? Meter uma passada de manta lá, pisar na neve. Isso aí vai, né? Bora, Boleiro. Quando tu abrir uma brecha, tu me avisa que nós vamos se embora. Não, pode deixar. Valeu, então, Lisca. Muito obrigado, meu irmão. Forte abraço. Cada vez mais sucesso para ti, tá? Valeu, Lisca. Muito obrigado. Prazer aí, sucesso. E Deus abençoe cada vez mais. Obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Foi um prazer falar com vocês dois, galera aí da terra. E sempre que eu puder colaborar com vocês, estou à disposição. Bom trabalho aí. Vamos cantar junto, Lisca. Vamos cantar junto. Bora. Vamos cantar junto. Um, dois, três. Saiu dos vícios. Tem que respeitar. Lisca 2 é Série A. Vamos lá, Valeu. E o Ju também, hein? Da Série 3. É, então, é. E o Ju também. E o Ju é Série A. É para a Série A, hein? Isso aí. Falou. Tchau. Valeu. Valeu, Lisca Doido. Pra começar com chave de ouro, o nosso Jogou Onde? Nas mídias sociais do Boleiro Grupo RS Com e também nas mídias de rádio. Boleiro, estou preocupado. Preocupado, papai. Tu está do meu lado, está preocupado por quê? Não achei mais o Didi. Ah, papai, já era para o cara estar aí, né? Estou preocupado. Por isso que o cara é reserva, né, papai? Por isso que o cara é banco. Vamos tentar achar ele. Vamos tentar achar ele. É para estar aí, né? O cara não tem o dom. Não tem panturrilha e ainda chega atrasado. Aí tem que segurar, né? Complicado. Alguém liga aí da produção, liga para o Didi aí. Se a gente acha o Didi, por favor, Alô, Didi? Tem só. Tu viu a moral que eu estou com o Lyska, né? Didi? Mas tu está sem moral com o Didi, cara. Não, treinador. Subiu para a Série A. Lyska, doido. Mas o Didi é do nosso, né? Tenta chamar ele aí. Alguém aí da produção aí. Está chamando? Oi, Didi. Produção aí. Alô? Oi. Opa. Oi, Didi. E? Está onde, cara? Pô, estou chegando, pô. Acabei de estacionar. Acabei de estacionar aqui. Pô, mas toda hora esse migué, cara. Primeiro dia, pô. Tinha que estar aqui para estar mandando os abraços, né? Ah, os abraços, tá. Posso mandar daqui, então? Tu já tem aí os abraços da galera? Tem, tem, tem. Tem aqui. Tá, tá. Vamos rapidinho, né, cara? Ó, não é de pressão, né, pô? Não é de pressão. Juvenil, né? Juvenil demais. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou começar, então. O Romulo pediu como que é jogar na neve. Manda um salve para mim. Fala, Romulo. Um abraço para você. E, papai, jogar na neve é muito fácil, né, cara? Jogar com a bola laranja, né? Congelar a panturrilha. Então, eu, um jogador do meu nível, né, Maicon? Jogar em qualquer lugar aí eu me destaco. Tá bom, então. Que migué. Não vou falar nada que eu nunca joguei na neve, né? Ah, isso aí percebe-se, né? Percebe-se. Dá para ver. Ó, o Alisson falou. Fala, Juvenas. Qual a sensação de estar no programa honrando o dom da passada? Qual que é o nome? Alisson. Fala, Alisson. Grande abraço. Cara, feliz demais estar participando do programa aqui. Jogou aonde, né? Junto com o Maicon Rec. Uma experiência nova estar participando da rádio, né? Mas eu, como sou um cara experiente, um cara tranquilo, então vou tirar de letra que nem quando eu faço os gols de letra, né? Esse é o Alisson do Grêmio, né, Gigi? Quanto me engano, não sei se é. Não sei se é. Acho que é. Acho que é. Ele gosta do boleiro. Ah, sim. Ó, William, manda um abraço. William, um abraço. Um abraço. Abraço, William. Ó, salve, chefe. Sou goleiro e de 10 pênaltis de vocês eu pego 15. Tá, segura. Qual que é o nome dele? Vanderlei. Luizinho. Luizinho. Alô, Luizinho. Luizinho, grande goleiro. Então, de 10 pênaltis pega 15. Tá bom, papai. Então, fica a aposta. Diga a gente encontrar o Luizinho e vamos fazer essa aposta aí valendo uma caixa de Danone. Abraço aí, Luizinho. Desculpa aí, Vanderlei. É só o humor. Só o humor. Salve pro Felipe Barros de Santa Cruz do Sul. Fala, meu parceiro Felipe Barros de Santa Cruz do Sul. Um abraço pra você e pra toda a galera de Santa Cruz do Sul também, né, papai? Posso falar? Pode, pô. Porque tu já fez muito gol no estádio dos Plátanos. Pô, já fiz gol por todos os estádios do Brasil aí, né, papai? Tu tem muita história lá também, né? Tenho, tenho muita história lá. Já quebrei muito alambrado lá. Um abraço pra turma de Santa Cruz do Sul. Ah, eu acredito. É, muito peso. Eu acredito. Ó, aqui é o Ramesses Carmo. Quero desejar boa sorte, sucesso e felicidade nessa nova fase. Valeu, Ramesses. Muito obrigado. Valeu, meu parceiro de coração. Tamo junto. Boas energias aí naquela passada, papai. Boas o quê? Boas energias, né? Aí, olha. Ó, é isso aí. É diferenciado, né? Diferenciado. Um abraço pra Florianópolis. Galera de Floripa, Santa Catarina. Tamo junto. Valeu. Salve, salve, papai. Logo eu vou estar chegando em Floripa lá, hein? Tomar aquele Danone. Surfar, né, papai? Eu dei o surf também. Surfar. 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 Tá bom. Ó, selva. Salve, rapaziada. Selva. Aqui, Xandinho de Viçosa. Me deu uma passada de futebol de várzea. Fala, meu parceiro, Xandinho. Xandinho de Viçosa, papai. Naquela passada de jogador. Salve pro David Nunes. Felipe, por que minha panturra não cresce? Que não tem, né? Não tem talento. Não joga, não corre. Não tem como crescer, né? E o carro é automático, hein? E o carro é automático. Aqui, ó. Eles querem um tutorial de graça aqui, ó, boleiro. Como faço pra bater pênalti igual, boleiro? Ah, e tem que nascer com o Dom, né, pai? Esse aí não tem como ensinar. Ó, um salve pro Luiz Otávio de Nova Veneza, Santa Catarina. Luiz Otávio, Nova Veneza, Santa Catarina. Tamo junto, papai. Salve. Salve. Aí, um salve pro Maxwell Silvério, Sete Lagoas, Minas Gerais. Maxwell, Sete Lagoas, Minas Gerais. Um abração pra todo o povo de Minas. Sempre que eu fui lá, sempre muito bem recebido lá. Um povo sensacional. Então, um abraço pra todo mundo aí, papai. Muito pão de queijo já comeu em Minas, né? Muito pão de queijo, papai. É, percebes. Uma pergunta pra quem é jogador caro. O que é pior? Jogar na neve ou no calor do Catarro? Ah, papai. Jogar no calor, né? No calor. Na neve eu já sou mais adaptado. Ó. Precisa ter panturrilha pra participar desse programa? Manda um salve pra rapaziada do Lady Gil FC. Alô, galera do Lady Gil. Tamo junto. Lady Gil, que tem uma dupla de ataque sensacional, né? A dupla BB, né? Boleiro e Boca, né? Então, é uma dupla que tá metendo gol lá no Lady Gil. Cara, mandar um abraço aí. Um dos melhores ataques aí da Serra Gaúcha. Boa, coisa boa. Coisa linda. E mandar um abraço pro presidente do Lady Gil lá, né? Ramone, tem o Cata. Então, toda a galera lá do Lady Gil. Isso aí, ó. Salve pra Sapiranga, Rio Grande do Sul. Tamo junto. Valeu, Sapiranga. Tamo junto, galera de Sapiranga. É nóis. Terra boa, terra boa. Um abraço pros Fagundes de Caxias do Sul. Olha aí, ó. Alô, os Fagundes de Caxias do Sul, papai. É o grupo fandangueiro? Os Fagundes? Do Neto Fagundes? Pode ser, eu acho que é. Ouviu o canto gaúchesco e brasileiro. Essa é do Neto Fagundes? Não. Não sei se... Ah, tá. Tá sabendo legal. Ué? Agora uma pergunta, ó. É verdade que chamaram vocês dois pra substituir o Ney contra o Barça? O Ney que recentemente se lesionou aí, né? É verdade, né, boleiro? É verdade. É verdade, papai. É verdade. Agora, esse jogo contra o Barcelona vai ser fácil, né? O Messi tá triste, né, pai? O Barcelona já não é mais o mesmo há muito tempo, né? Verdade. Faz tempo, né? É verdade. Chamaram, a gente vai ver por causa do tempo, né? A gente vai ver se o Jatinho vai conseguir levar a gente a tempo, mas... Ô, Didi, eu acabei de receber uma ligação de um produtor musical, vou passar pra ti depois também, tá? Ligaram pra mim aqui pedindo ser o boleiro. Aceitaríamos assumir uma dupla sertaneja pra substituir César Menotti e Fabiano. Tu acha que a gente tem o perfil? Tem, não. O perfil tem. Então tá. Tem perfil não muito, mas de frente tem. Não, o tamanho... O tamanho do perfil tem. O tamanho do perfil tem, ó. Um salve pra Cidade do Gama, Distrito Federal. Olha aí, Distrito Federal, papai. Salve, tamo junto. Salve, Cidade do Gama. Já joguei lá o boleiro. Já jogou lá, pai. Já joguei futebol americano, Juventude Gladiators, em Brasília V8. Tomei uma surra porque tu não tava no meu time. Olha aí, né, pra quem não sabe, o Michael Heck aí, né, jogador de futebol americano. Aposentado. Dá pra ver pelo porte físico do nosso parceiro aí, né? Olha aí, o cara é um monstro, né? Eu já achei que ele ia fazer aquela outra arte marcial lá. Sabe qual que é? Eu não uso fralda. É, ó. Ou é ronda, tá ligado? Não tem do meu tamanho. Aqui, ó. Vocês já jogaram em alguma base? Eu já. Várias. Eu não precisei. Fui direto pro profissional. Eu já joguei na base de muita padaria por aí. Então, pra encerrar aqui, ó. Salve, Santo Antônio do Salto, Ouro Preto, Minas Gerais. Santo Antônio do Salto, Ouro Preto, Minas Gerais. Galera de Minas, presente aí. Então, tamo junto. Um abração. É um povo bão demais. Esse povo é bão demais. É um povo, é um povo, é um povo. Galera, a gente boa. Um abração. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Ó, tá pronto o café? Tá, Didi. Nem precisa mais vir, né? Pode ir, pode ir pra casa. Valeu, Didi. Um abraço aí. Esse foi o Didi. Valeu, Didi. Obrigado. Uma semana pelas redes sociais do Boleiro, do Didi, do Grupo RS.com. Vocês vão saber como participar de mais um Jogou Aonde. Fica sempre ligado nas redes sociais do Boleiro, do Didi, do Grupo RS.com. Lá você vai ter uma caixinha pra participar. E no próximo programa você pode estar aqui com a gente de qualquer lugar do mundo onde você esteja, porque o Boleiro é um cara do mundo. É um cara que já jogou na Europa. Já jogou na Rússia, Boleiro? Não, não. Só fiz uma escala lá, né? Só a escala. Só a escala. Só a escala. Então tá beleza. Onde tu jogou na Europa, Boleiro? Jogou no Lyon? Ah, joguei em vários continentes lá. No Lyon e no Real tu jogou? Sim, Lyon, Real, Liverpool, né? Tive uma passagem rápida pelo Manchester, né? Uma passagem rapidíssima, assim, pelo Chelsea também, né? Ah, o Juventus também, sabe, cara? A Inter, ah, se nós ficar falando aí. Na Juventus tu saiu porque eles preferiram levar o Cristiano Ronaldo, né? Não, na verdade, na Juventus eu ainda tava fazendo a base quando o Zidane, né, jogava lá e tal. Ah, foi em outro tempo. Mas aí a gente não se acertou em umas negociações lá, né? Enfim, ah, mas se eu ficar falando aí, eu não vou... até a noite aí falando, né? Então não dá pra perguntar pro Boleiro jogou aonde, né? Porque é um currículo invejável. Isso, isso, é. Eu gosto de ser, apesar de eu jogar muito, né? Ser muito talentoso, né? Ter habilibilidade com a direita e com a esquerda, né? Ser um cara que quiser me posicionar muito bem dentro da área, né? Sem fazer gol. Tenho um cara... Tenho muito recurso, né? Eu gosto de ser humilde. Boleiro já tremeu na frente do goleiro. É o goleiro que treme quando me vê, né, pai? Intervalo e já voltamos. Então agradecer nosso parceiro Didi, nosso repórter sem panturra aí, né? Andando pelas ruas do mundo aí. E, rapaziada, agradecer muito vocês aí, nosso primeiro programa. Deixa o feedback aqui nos comentários, é muito importante, né? Uma experiência nova, tá vivendo rádio, fazendo entrevista, né? Então é muito importante ter essa interação, ter o feedback de vocês aí, pra cada vez mais estar melhorando. Vai ter muito convidado legal aí pra gente fazer essa resenha, pra estar interagindo e também pra estar levando um conteúdo de qualidade pra vocês. Deixa um comentário, segue todo mundo nas redes sociais, aqui na descrição tem todas as redes aí também. E, Maicon, tu que é o cara dos patrocínios, deixa aquele recado pra galera. Você que ainda não nos patrocina, você sabe. O WhatsApp é aqui embaixo na tela, entra em contato com a gente, conversa com o nosso departamento comercial e vamos fazer parte desse time do boleiro, fazer parte desse time do Jogou Onde, pra alçar voos ainda maiores daqui pra frente. Toda semana, conteúdo novo e exclusivo e muito obrigado. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. Comenta, dá o teu feedback, vai nas redes sociais do boleiro, do Grupo RS Com e vamos junto nessa caminhada. Próxima semana tem muito mais pra você. Valeu, boleiro! Valeu, pai! Tamo junto, um abraço pra todo mundo. Quem vier pra agregar, jogou do meu rado, corre só pra me abraçar, né, papai? É o quê, papai? Oi, passa a bola, chum venil e deixado o teu carro. Jogar-se aonde, hein? Desprende que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror.